Olá, Pâmis! Olá! Bem-vindo a mais um episódio de Cube World, aqui nem sei qual o número, já nem conto mais, nem tento mais. Eu já tô perdida, já. Mas é muito vídeo, é muito vídeo de Cube World, e olha só, Pâmis, que lindo o seu veículo! Olha, que bonito! Nossa! Você tá de moto, tô de carro agora. Exato! E aí, Bina, quer dar um rolê na minha moto? Não, não, tem meu carro já. Porra, humilha agora, humilha. Teu carro aí é o conversível bolado, irado, que é um mod que a gente instalou só pra, sei lá... É, só pra ter uma coisinha diferente, né? Isso, que substitui... Qual o pet, Pâmis, mesmo que substitui? É o Lemon Beetle. O Lemon Beetle, então... Isso. Aqui, até mesmo o inscrito que tava com o nome do Lemon Beetle, ele... É o Duas Pessoinhas. Isso, ele continua aí, sendo agora um carro. Então, Pâmis, se esse aqui é o Moto Ovelha, eu chamo de Moto Ovelha, esse é o quê? Lemon Car. Lemon Car. Limonada. Beetle. Móvel. Limon Móvel. Escolha um, escolha um nome para ele. Por favor, pense em alguma coisa. Podia ser conversível. Conversível, limão, lemursível. Ficou meio ruim, né? Não, o que pode ser isso aqui? É um Cadillac? Não, nem nada a ver com Cadillac. Gente, aí piorou, né? Então, pessoal, a gente tá aqui no novo mapa, passamos por mais uma fronteira, só que é uma floresta normal. É a mesma coisa, né? Eu até tava reparando aqui, Pâmis, você já se deu conta de o quanto que a gente já andou? Olha só. A gente já andou pra caramba, hein? Pô, é sério? O mapa do Guilherme, ele é grande. E olha só que a gente já andou. É muita fronteira. Olha. Que formato que é esse aqui? É um ponto de interrogação? Olha, é um meme. É um meme também? É duas asas? O que é isso? Complicado. É um desenho abstrato que a gente fez. Isso, abstrato. Então, Pâmis, ali tem um delicioso ciclope que a gente matou só uma vez nessa série. É, que ele tem um bug, né? Às vezes ele fica bugado nas árvores. Isso, ele... Olha só, ele fica dando muauki às vezes, assim, ó. Na árvore. Ô, mosca, pra atrapalhar a minha vida mesmo. Olha aí, o bichão olhando pra gente. Não, ciclope não. É um troll. É um troll, é. Então, vamos começar a matar ele? Vamos, né? Então, eu começo com o shuriken. Vleão! Vleão! Derrubei. A shuriken faz esse barulho? Vleão. Faz, faz sim. Cadê o cara? Eu já perdi. Tá ali, tá ali. Tá atrás de mim, desesperado. E o carro ali batalhando, ó. Ai, ai, ai. Quase. Eu agora enveneno por causa dessa espadinha. Ai, ai, ai. Errou, errou, trouxa. Ó, usei o especial. Tá batendo no chão. Pois é, tô vendo. Nossa, matou o carro com uma porrada, amassou ele e virou um monte de quadradinho. Ah, é um sacanagem mesmo. Ai, ele deu uma porrada no chão aqui, ó. Eu vi. Me doeu. Te doeu? Ó, Pumis, olha só. Olha a habilidade aqui, Pumis, ó. Presta atenção. Tá prestando atenção? Ó, joga a shuriken e empina pra frente. Nossa, muita habilidade. Nossa, habilidade. Nossa, 25 de chisp. Dei um daninho aí. Ganhei 25 de chisp. Ganhou a Pumis, roubou platina. Eu não roubei nada. Roubou a alma dele. Não ganhou o muleto, é isso? Peguei nada. Tu pegou. Eu peguei um muleto... Nossa, é que é ladrão aí. Não é bom, não. É, mais ou menos. Não, ele é. É, mais ou menos. Dá um críticozinho. Ah, equipei. Ó, Pumis, vê se meu antigo muleto é bom pra ti. Deixa eu ver. O meu é de... 24. Muleto? Não. Ó, tem outro muleto aqui que talvez seja bom pra ti, ó. Dropei um muleto aqui, Pumis. Meu Deus. Dois, na verdade, pra você poder escolher. É um muleto verde. Eu quero ir pra combinar com esse meu... Minha ombreira aí. Combinar? Tá um estilo incrível. É verdade. É bem bom seguir o muleto. Olha, Pumis, eu tenho uma espadinha aqui. Olha, agora sim, né? Deixa eu olhar. Combinação incrível. Meu carro, não deixa eu ver. É, o teu carro direitinho atropela. É. Sai correndo assim. Ah, ele tá querendo me pegar. Ó, só um pouquinho, só um pouquinho. Quero ver você conseguir ver aqui, ó. Eu não consigo, meu muleto. Ah, legal. Combina com o teu... Show, meu brito. Suas ombreiras. Então, Pumis, corre olhando pra trás assim, ó. Ah, o carro quer me pegar. Ele está me atropelando. Ele quer te atropelar, cara. Nossa, esse carro é irado. Eu queria ter um lembolo. Eu não tenho lembolo, né? Não tenho, não. Na série, na temporada, né? Passado eu tinha. Eu só tenho o... O... O focinho aí, né? O focinho, é, exato. O negócio do bagulho de focinho, né? O negócio do bagulho e bagulhador de focinho, é. Exatamente. A Pumis descreveu perfeitamente o que eu queria dizer. Acho que isso é um perfeito. Então, Pumis, vamos andando em direção à cidade, apesar de saber que não vamos chegar na cidade ainda nesse episódio, mas... Não, não. Isso é difícil, né? Mas só pra ir em direção mesmo, enquanto a gente dá uma patrulhada de veículos, automóveis, que claramente é muito mais rápido, né? Claro, mas... Só por causa desse skin. Dá pra ver que o carro é incrível, né? Eu abandonei minha moto pra trás e tô voando. Tá voando. Bem mais rápido, né? Pumis, precisando abastecer com água? Não, não, tá bom. Por enquanto tá bom. Ô, Pumis, um motão! Um motão, Pumis! Ah, meu Deus, é hoje. Cara, que legal, cara. Que louco, né? Quero ver um carrão agora. Vamos mandar... Exato, né? Nunca vi um carrão. Nossa, safado. Cara, olha só o motão, cara. Lugola, vamos matar o Lugola agora. Lugola. Calma, calma, deixa até tirar uma foto aqui, ó. Você foi show. Do motão. Cara, que bonito. Inédito mesmo. O motão é tímido, ele não quer aparecer. É um inimigo fraco, mas... Pô, que motão show, Pumis! Vamos destruir o motão. O inimigo e o motão. Vai, ataquei meus churiquens. Bora, motão. E tô mandando... Olha a motinha batendo o motão. E o carro. Olha o carro, carro. A briga de veículos, olha isso. Pô, show de bola. Cara, que engraçado isso, cara. Que zoeira, né? Nunca vi um motão antes, cara. Nunca vi. Agora a gente tem que achar um... Um carro, né? É, um Lemon Beetle gigante, que agora vai ser o carro. Uhul! Super de boa. Nossa, foi fácil baixo. É só pela zoeira mesmo. Queria ter visto um motão que apresente um desafio, né? Seria melhor. Um corvo. Olha, um corvo. Ninguém tem corvo. O que que eu tenho aqui de comida? Não tem nada. Isso não tem nada diferente, não. É as mesmas coisas. Quando eu preciso... Pami, se tu ver um Yoshi, tu me fala, tá? Um Yoshi, sim. Eu já tenho o pet food do Yoshi, só que eu não tenho o Yoshi. Eu queria o meu camelo. Que é do medalha, na verdade. É, a gente já tem que achar uma fronteira que tem um deserto agora. É a tartaruga. Ninguém tem também. É, é. Tartaruga eu queria ter. Eu nunca tive também. Eu queria ter uma tartaruga. Outra coisa, outro pet, Pami, que eu queria. Mas esse também tu queria, com certeza, o crocodilo. Crocodilo. Quem não, né? Até o macaquinho eu queria. Tá difícil. Macaquinho a gente não viu, né? É. Difícil achar. É, então, Pami, a cidade tá... Olha o boizão lá. Não, o boizão é... Não, o boizão é um boi normal, pô. Não pensei que era chefão, mas... Não é o super boi. É, é o boi Ola. O nome dele é Ola. Desculpa. Ai, foi boa, né? Ah, excelente mesmo. Foi, foi. Show, né? O nível de piada desse canal é... Sempre bom, né? É alto. É alto. Muito alto. Cavalo. É, cavalo é com maçã, né? É por ringue, se não me engano. É, isso. Queria pra mim. Nunca tive, nem eu, nem você, tivemos um cavalo nessa série. Não, triste, né? O orc. O orc. Não me segue, orc. Olha os orcs todos me vindo atrás de mim. Tem o ogrão, né? Tem o ogrão? Ogrinho, né? Será que a gente mata? Qual é o level dele? É branco? Qual é o que ele... É azul. Azul? Muito bem, porque todos os bichos que a gente tá matando é branco. Então a gente mata ele agora. Vamos matar ele, então. Só pra dificultar, pô. Mas eu tô trazendo os inimigos juntos. Ah, eu tô vendo o que você tá trazendo mesmo. Aí, fugiram? Não. Ah, eu tô me batendo aqui. Ai. Já bati nele, matou meu carro. É, eu tô matando o gol aqui. Ai, matei. Boa. Joga o shuriken. O ogro também já tá quase morrendo, na real. Hoje a gente tá muito bolado, que nada apresenta desafio. Morre, poção, 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 poção. Ah, então, poção. Ai, deu um giro. E quando ele dá giro, tu corre, tá bom? Não encara ele, não giro, não. Giro, desgraça. Agora eu vou dar o meu giro, mentira. Desgraçado, morreu. Vamos, motovelha. Ela morreu já? Morreu já. Porra. É, rápido. Esse carro tá te deixando mais forte, é isso? Me deu forças. É, o carrinho... Beleza, o carrinho bonito. Gostaram? Gostaram, gente. Querem que eu adicione pra download esse mod aí? O que vocês acham? Vai ter um maninho ali, ó. Onde? Um maninho. Um maninho rosa. Vamos lá, amor. Um maninho de cabelo rosa. Não tô vendo. Ele tá camuflado ali. Então ele é um ninja, na verdade. Se tá camuflado, com certeza. Pô, a gente passou de level. Nem percebemos isso. Temos ponto. Oh, temos ponto. Temos, temos pontinhos. Ah, vou botar mais em... Deixa eu botar o pet, né? Calvalgar. E também em gliding. Uma ajudada. Sim, calvalgar e gliding. Fechou. Quantos de calvalgar e gliding você tem? Olha o frogman te batendo, Pâmis. Deixa eu te salvar a tua vida. Ai, desgraça. Morreu. Sapinho, desgraçado. Eu nem bati nele, eu ganhei... Eu acho que ele tava te batendo. Acho que também ganhei XP se ele te bater. Então, Pâmis, quanto de gliding de montaria você tem? Agora eu tenho seis de montaria. Uh, louco. Eu tenho só cinco. Gliding eu tenho cinco. Eu tenho cinco de montaria, cinco de gliding e quatro de barco. Show. É, que já é uma velocidade show, assim, né? Já ajuda. Isso. Eu lembro que na nossa primeira série a gente já tava mais rápido do que isso, mas não era tanta diferença, não. Sim. Eu uso aquele save sempre que eu preciso testar algum mod, alguma coisa, então eu lembro da velocidade dele. A gente tava no level 70 e poucos, mas a gente jogou muito. Aham, muito. É que também a gente fez várias lives, né? Upando e... É, daí eu upo rápido. É. Com a ajuda dos inscritos. É, exato. A gente até... Até é interessante fazer isso, mas agora a gente gostaria de começar a trazer outros jogos, etc. Já que a gente tá, sei lá, quase um ano com o Cube World. É, tá com esperança aí de que lance, né? Isso, é. E, sinceramente, tá acabando o que posso fazer no Cube World. Tá. Tá difícil. As esperanças estão acabando. Esperanças. Tá ficando triste. É, eu acho que vai ser atualizado isso aqui quando... Só Deus sabe, né? É. Os caras pararam de postar as atualizações no Twitch, né? Twitter. Antes eles postavam sempre quando tinha uma coisa nova, agora pararam. Eu fico... Fico nervoso. É, tava postando com frequência, daí de repente... Mas esse jogo é bom, tem potencial, então vamos todo mundo erguer a mão pra fazer o Dink Dama maravilhoso. Será? Opa, tem um ombro correndo atrás de aí, vamos. Ah, deixa ele aí. Tô nem aí pra ele. Não, mas o ogro dá XP, vamos catar ele. É mesmo? É, claro. Então tá. O ogro dá bastante XP, dá quase 30 XP. Vem. Vem, vem. Ai, desgraçado. Laranja. Derrubei. Opa, laranja. Melhor ainda. Opa, laranja. Opa. Opa, parece que deu ruim. Só não dá uma morrida aí. Ai, 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 ai. Vou descer, que aqui é melhor. Eu tô tentando acertar ele. Shuriken. Ai, ai. Errei, errei. Eu acertei, só que não derrubo ele. Aí, morreu. 12 só de XP. Aí, viu? Mesmo sendo laranja, não é tão bom, não. Achou que era bom. É, eu pensei que era, tipo, super Xablimba. Super incrível. Vamos matar esses humanos aqui. Vamos, vamos. Eu não gosto de humanos. Xablimba. Já morreu já, querido. Já morre aí, já. Acabou? Deu, é isso, né? Isso é muito bom, né? É, isso aqui... É, level 23, mas é isso. Não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo. Os desafios estão acabando. Ai, Pames, olha o que terminei ali, ó. Yoshi. Osh. Yoshi. Show. Venha para mim. A gente sozinho tá fácil, né? Mas com o inscrito foi difícil. Não, não é pra eu bater. Não, Yoshi. Não é isso? É isso? Ih, parece que você não sabe mesmo, né? Parece que você não sabe qual que é o... Não, não é o Mint Chocolate Bar, que é o Plane Runner? Parece que você não sabe mesmo. Então, o Mint Chocolate Bar é o Lift Runner, Pames. É. Poxa, então, não sei qual que é o Plane Runner. Você já cometeu esse erro antes, hein? É, com certeza. Os erros se repetem. Sim. Bate nele, cara. A minha moto é o Tiloquinho. Ele conseguiu esse nome numa live ainda. Eu lembro que eu fiz um leilão. Matam as galinhas, né? Vai que ela dropa alguma coisa incrível, né? Porque a galinha é inútil, né? Galinha, você sabe que ela dá um de XP. É. Mas tem chance, tem chance de... A galinha tem chance de dropar vários pet food doido. Sim, tem um monte de galinha aí. Chega de galinha. Então, mais algum chefão, mais alguma coisa? Tá começando a anoitecer. Pô, a noite é difícil, hein? Deixa eu até ligar a lanterinha. Vou ligar meu farol. É, eu ganhei farol. Boa, boa. Eu também tô com o farol ligado. Meu farol que tá dentro do carro. Não é farol, é luz de neon, porque é pra baixo, olha. Neon? Sabe, pra baixo, assim? Ah, é verdade. Antigamente, hoje a gente acha que é feio pra caramba, né? Mas tem uma época que tá na moda. É o neon, né? É o nosso escrito. Mas tinha uma época que tava na moda botar nos carros aquelas luzes embaixo. Nossa, é muito breve. Ah, a bruxa aí ferrou, né? Aí deu ruim pra mim. Não, Pô, mate ela, Pô. Não morra. É, eu tô aí fugindo. Não fuja, Pô. Mate a bruxa. Dá, vai lá matar então. Tô matando aqui, ó. Então mata aí. Vai que ela tem que enraia o laser. É, ela joga o enraia o laser. Aí, tá vendo? Aí, ó. Ah, parece vergonha. Mas eu enfrento, eu enfrento o perigo. Então, enfrente. E morra. É isso que eu fiz? Para o perigo. É isso que eu fiz. Show, então. Show, então. Olha aí o meu carro de lado, né? Não sei se você não tem. Nossa, Pô, Misfa. Acabamos andando só com duas rodas ali, ó. Ele fica tonto, daí ele fica de lado. Porra, deu uma manobra ali. Drifts, drifts. Aí, ó, drifts. Agora é de carro. Pô, fiquei de cara agora, Pô, mas agora eu me impressionava. Pô, o meu carro de lado você não tinha. Não, não. É muita... Você não tinha visto essa... É muita adrenalina para o episódio só. Então, Pô, já que você fez todas as manobras, nós conquistamos um bichão lá, um chefão. Matamos um troll. Matamos uma moto gigante. Matamos tudo. Matamos um motão. Agora queremos o quê? Queremos um carrão. Dois ogros, né? Um azul e outro laranja. Queremos encontrar um carrão chefão assassino. Mas isso com certeza vai ficar para o próximo episódio. No próximo episódio a gente vai começar na cidade, se tudo der certo. Vai dar certo, né? É, para poder continuar dali, né? Da cidade, Pasha, Blimba. Com vários pet food novos. O pet food da cidade deve ser incrível, né? Incrível. Eu já imagino, já é uma bala. Não, vai ser um... Vai ser um WIFO que a gente já tem, né? Vamos só. Nem esperança tem mais, só tem coisa nossa. A cidade é só da igual, né? Mas então é isso, pessoas. Não esqueçam de clicar no botão agora que está aparecendo no meio da tela, que é o avisos nosso personalizado. Não é um aviso do YouTube, é um aviso personalizado. Assim você vai ser avisado sempre que tem coisas novas no canal e vai estar ajudando muito, cara. Funciona muito bem. Exato, exato. E dê like que sempre ajuda. Nossa, like está faltando. Está faltando ultimamente like nos vídeos. Like, 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 like. Que aí aparece. Quando você fala like, aparece. Quem assistiu até o final, com certeza vai deixar um likezinho. Vai. Então é isso, pessoas. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.